ae eu acabei de acordar aqui tava dormindo e eu acordei simplesmente assim isso aqui Foi qual dos dois? Não fez nada. Você que nasceu com essa cara de bozo. Não, eu quero saber quem fez isso aqui, velho. Ah, preguiçoso. Eu estou levando a lista aérea para trabalhar. Cai sapato. Que bafo. Daqui a pouco está mosquito. Vira aí, Bel. A câmera está apagando ou não acorda? O E.D. paga essa bola de senhor. Deixa a câmera aí. Calma. Vamos, João. O carro preto. Nossa senhora. Eu não estou entendendo a graça, não. É que ele falou que você estava brincando de palhaço. O que a câmera estava fazendo ligada em cima da minha cama? Queria isso, João? Porque eu brinquei. Não, não, não. Depois aparece um aí, ó. Fiz de coringa de novo. Eu quero ver. Não, não. Eu acordo assim do nada. Eu brinquei. Relaxa, Matheus. Relaxa, Matheus. Eu sou o Batman. Você é só um bobão. Eu vou perguntar ao Iago. Eu vou perguntar ao Iago. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Vocês vão ver. Eu ainda vou perguntar a ele. Oi, Iago. Como está a dor ainda, irmão? Você é bom. Ai, você não me tirou meu pudimzinho? Que pudimzinho? Que você está vestido assim, rapaz? Eu vou perguntar ao Iago. Oh, 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 oh. Que isso, véi? Você perdeu uma capa. Oh, Iago. Oh, Iago acorda, Iago. Oh, Iago acorda. Oh, Matheus. Peraí, Zé. Aqui... Oh, Matheus. O que que é isso? Parece um monte de caracol. Um caraca cheia muito de peito. Levanta a cabeça. Ah, então foi ela que fez isso na minha cara também. Olha aqui, sua cara tá com dois corações. Um preto e um vermelho. Sua cara foi a gente, eu tenho que admitir. Eu sabia. Por isso que eu ia perguntar pra você. Isso aqui já é outra coisa, velho. Não, mas você não viu? Era a Rafaela. Não tem lógica. O que que ela arrumou? Ela bateu de verdade no Iago. Ai, nós ia deixar ela bater no Iago pra te tuar. Aquele martelo ali não tinha lógica também não. Tua mãe daqui é trem. O Iago tá morto uma hora dele. Toma, segura aí. Que saco, velho. É o que eu fui? Aqui, ó. Olha isso aqui. Alguém, alguém, alguém assente a luz aí pra gente. O que você tá fazendo, menino? Ô, ô, ô. Rafaela. Ô, ô, ô. Não, não. Ô, Rafaela. Rafaela, abre aqui. Segura a câmera. Olha isso aqui. Rafaela, você tá maluca? É daqui? É daqui? Ah, aí tá contrário. Cadê o meu pudimzinho? Isso é zoeira, né? Tinha esse troço da cara, Rafaela? Não é Halloween, não. Rafaela, abre isso aqui pra gente brincadeira, velho. Ô, Rafaela. Nossa. Ô, 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 ô. Ô, Matheus, você não sabe andar não, filho? Caraca. Bom, a gente viu que a Rafa. Cadê o Yaga? A Rafa tá maluca. Por quê? Foi o Yaga. Você tem problema. Que coisa feita, velho. E aí? Cadê o meu pudimzinho? Eita, que o Chihuahua tá bravo. Ué. Mas depois de uma pergunta que bateu aqui... Aí, aí? Tá caçando direito? Não, eu não sei. Na verdade, Rafaela. Parece uma comida. Rafaela. Primeiro, ela tá vestida de quê? De alerquina? Eu acho que não. Ele escreveu algo na janela. Verdade, verdade. Verdade, Zio. Verdade, Zio. Cadê meu pudimzinho? O que é pudimzinho? Primeiramente. Mas você compra da padaria. É pudim... É pudim... É que aparece, né? É que aparece, né? O que? O que? Calma! 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 Tenta acender, gente! Tenta acender! Tenta acender! Tenta acender! Calma! Calma! Cadê o Yaga? Iago! Calma! Calma! Isso é brincadeira. Oi, Yaga! Né, 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 né. Eu me recuso. Eu me recuso. Oi, Yaga! Ô, Rafael! O que foi? Nós sumiram por um. Até o pudimzinho apareceu. Quem é pudimzinho? Nossa, mano. Ravuela, pai de graça, velho! Olha que droga! Toda vez que a gente... Nossa, toda vez que a gente chega aqui assume? Ele falou que ele já veio aqui primeiramente. Opa, não pode mostrar aí não, Matheus. E agora, mano? Se ele é alecão, eu tava falando do Coringa. Ah, mas não é possível. Eu nem sei o que é que aquele cara apareceu aqui do nada. Coringa, gente. Você tá achando que o quê? Esse aqui virou desenho animado agora? Daqui a pouco... Não, daqui a pouco aparece Lex Luto! Se você for parar pra pensar... Como que o Coringa entrou aqui dentro? Aquele dia? Aquele dia a gente fechou o portão, ele tinha saído. E mesmo assim a gente ouviu o riso dele aqui. Ô, mano... Ela entrou agora. Nossa. Você acha que tem alguma coisa a ver? Eu não sei. Se você já pensou em alguma coisa estranha, não sei, mas... Eu nunca queria ver onde. Tipo, ela é... A minha irmã não tem muito tempo. Ela já apareceu alguma vez ser uma assassina louca em série? Que assassina, Júnior? Nossa. Tá achando que isso aqui é Batman? Daqui a pouco você tá querendo ver o Fuggeron, né? Eu acho que ela tá brincando, mano. Não tem nada a ver se não. Mas pai tem pediasta. Tô vestindo de telhado azul. Não, não, não. Olha o Pedro. Sabe o Pedro. A gente só tá aqui em cima. Não, mano. A gente tem que achar o Iago, velho. Oi, Iago. Qual que... Mas por que ela tá fazendo isso? Ei! 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 Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Não tem nada. Não tem nada. Eu pulei até a janela. Mano. Rafaela! Rafaela! Não! Tado, velho! Rafaela! Rafaela! Não tem isso, Rafaela! 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 Você tá louca? Rafaela! Não! Vem pra ela! Para! O Biel, velho! Não! 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 Mateus, volta! Cadê? Biel! Ué, agora, tipo, eu não sei... Eu não sei o que tá acontecendo. Como é? Literalmente. Eu já não tô entendendo desde o começo. Vê se tem ali, vê se tá ali. Olha ali. Pega a vassoura. Pega a vassoura. Pega a vassoura. Fica aí de cima. Isso. Fica de olho. Fica de olho. Tá bem agora que esse porquinho tá de barra aqui. Oi. Oi. É uma coisa que você tá fazendo. Fica de olho. Eu não quis acessar. Puf, não é real. Eu não vou ter visto isso. Eu não colocou agora. Agora! Caraca, velho! Tá dando pra ver na câmera ou é... Tá, velho? Olha aqui, ó. Olha, eu quero meu pudimzinho. É que saco, velho. Vamos arrumar o coringa pra ela, pelo amor de Deus. Mói, amanhã limpou isso hoje, velho. Que droga, cara. Olha isso aqui. Não, não tá com ele. Não vou te encontrar. A gente não jogou. Não jogou. Ela teou lá, gente. Deixa eu ver se eu vou teolar alguém. Você não bate na minha cabeça. Você vim correr até a gente... Vou pegar de roupa. Pelo amor de Deus, ela pegou nós quatro... Eita, campainha. Quatro homens, Zé. Quatro homens dentro da casa, ela não conseguiu... Não conseguiu... Eu não tô entendendo mais nada que tá acontecendo. Campainha tá tocando aqui do nada. Primeiro que eu nem vi ela chegando aqui em casa, né? Saiu na chuva ali. E agora a campainha tá tocando aqui. Oi! Desculpa, até. O que foi, gente? Quem é lá, então? Não, peraí. Você tava aqui agora. Não, eu acabei de enxergar. Você acabou de falar que era outra lá, gente. Então... Quem tá lá, gente? Quem tá lá? Quem que tá lá, gente? Não, eu acabei de enxergar. Tira! Tira a trama! Ele voltou. Que merda! E aí Ah! 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 Ah!